Bom dia amigos, bom dia amigas, Sandra, Sandra Rose, dá um pouco de luz aqui, para melhorar aqui a imagem, para a gente conversar aqui com os amigos, com as amigas do Facebook, com o pessoal que nos acompanha, cadê a Crisinha, eu sou a Mael Martins, já entrou aí, bom dia, Dr. Hugo, Dr. Hugo, rapaz, Roberto Moreira, Roberto Moreira já entrou aqui, rapaz, bom dia, Roberto, pessoal que nos acompanha aqui, para a gente parabenizar os aniversariantes do dia, estão aqui eles, César Campos, economista César Campos, Ivani Vieira, Hugo Maia, bom dia, o milagre da vida, Luiz Carlos Pinheiro, é o milagre da vida mesmo, viu, Dr. Pedro Franco Morão, os aniversariantes do dia aqui, já fiz um vídeo aqui para o pessoal, já parabenizei todo mundo aqui, quero que vocês me ajudem a parabenizar também, aí Holanda Feijó de Medeiros, 47 anos, José Benício, filho, Dr. Benício, advogado, gente fina, Olga Lima, Camila Castro, Sandra Mácia e o César Campos, que é aeromodelista, lá do SIN, do Centro Integrado de Modelismo, criado lá pelo juiz federal Hugo Machado, nome nacional e internacional no direito tributário brasileiro, Hugo Machado de Breto, e o César Campos, ele coordena lá o Centro Integrado de Modelismo, então tá aqui, o César Campos, a Sandra Mácia, a Camila, a Olga Lima, o Benício e a Yolanda Feijó, que também é advogada, então desejando aqui um feliz aniversário para eles, me ajudem, vou entrar aqui no perfil deles aqui, para mostrar bem direitinho aqui, para a gente poder, para a gente poder, a gente poder parabenizar todos, 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 depois eu vou, bom dia Alexandre, peço que curtam o vídeo, depois eu vou discutir com vocês alguns assuntos aqui do dia, para a gente poder conversar, eu tomei conhecimento ontem de mais um atentado contra um colega advogado, parece que foi no Pirambu, ali, parece que estava saindo do 7º Distrito Policial, eu já procurei aqui na imprensa, não encontrei nada, tem um requerimento nosso na UAB, em defesa da vida do advogado, eu tenho aqui um movimento, aqui uma hashtag, hashtag em defesa da vida dos advogados, eu tenho aqui uma página, porque eu já discuti esse assunto aqui com os colegas advogados, bom dia Irene, bom dia, feliz aniversário a todos, isso, hoje, quem atenta contra a vida de um advogado, de um policial, ou de um parente de policial, até o terceiro grau, o crime é considerado adiondo, por quê? Porque as instituições de segurança pública, doutor Hugo, elas se mobilizaram, e estão se mobilizando sobre isso, mas quem atenta contra a vida de um advogado, que é indispensável à administração da justiça, conforme o preceito constitucional, não sofre nenhuma penalidade a mais, o pessoal agora das entidades de segurança pública, estão lutando para o seguinte, para que no cumprimento da pena, quem está cumprindo pena, doutor Everardo, por quê? Porque vitimou um agente da segurança pública, para que não tenha progressão no regime, mas quem mata um advogado, quem atenta contra a vida de um advogado, não tem, não tem, Pedro Leite, não tem penalidade maior nenhuma, ou seja, a OAB não faz nada com relação a isso, eu mesmo protocolei um requerimento junto da OAB, para que a OAB tome providências, tome providências junto ao Congresso Nacional, tome providências para que os crimes contra os advogados sejam apurados e punidos pela Polícia Federal, seja apurado pela Polícia Federal, seja julgado pela Justiça Federal, para que os culpados sejam punidos, para que não aconteça o que aconteceu com a nossa colega Daniela Chimenez, que foi assassinada, uma hora dessa, uma hora dessa, pela manhã cedo, no escritório dela, aqui no bairro Cidade dos Funcionários, na rua Chico Lemos, e até hoje não tem ninguém cumprindo pena, não tem ninguém cumprindo pena pelo assassinato da Daniela Chimenez. Então, seria interessante que a Polícia Federal passasse a investigar os crimes contra os advogados. Por quê? Porque o advogado, ele é indispensável à administração da Justiça, está lá no artigo 133 da Constituição Federal, e como ele é indispensável à administração da Justiça, e a Polícia Federal tem competência em todo o território nacional, ficaria muito mais fácil apurar os crimes contra os advogados no exercício da profissão. Então, eu vou parabenizar aqui, Sandra, eu vou parabenizar aqui os aniversariantes do dia, e vou comentar aqui alguns assuntos que eu tenho visto aqui, alguns assuntos que eu estou vendo aqui, os senhores sabem aqui quem são os meus amigos do Facebook, eu tenho inclusive muitos amigos policiais, policial civil, policial militar, e eu defendo a polícia, mas eu defendo a polícia cidadã, eu defendo a polícia que cumpre a lei, principalmente o policial que defende as prerrogativas dos advogados, o policial que respeita a Constituição Federal, o policial que respeita o cidadão, o policial que respeita o advogado, o policial que respeita o exercício da advocacia, o policial que respeita a vida, o policial que cumpre a lei. Então, tem uma cena aqui, no G1, uma coisa escandalosa, aqui, um crime cometido, eu acredito que não por policiais, sejam por agência de segurança, agência de segurança, em um presídio de Goiás, isso vai ser notícia hoje no Brasil e no mundo todo, porque isso que nós estamos vendo aqui, que eu vou já mostrar para os senhores aqui no site da Globo, é a tortura institucionalizada, a tortura oficializada dos presídios brasileiros, e isso não é justo, isso não é justo, as pessoas estão lá cumprindo pena, existe uma legislação que o objetivo é a ressocialização, se a pessoa está cumprindo uma pena, a pessoa tem que pagar pelo seu crime, eu defendo até o rigor dentro das penitenciárias, eu defendo que não tenha direito a celular, visita íntima, uma série de coisas, agora a tortura, pelo amor de Deus, a tortura é um crime hediondo, a tortura é um crime hediondo, e nós não podemos admitir que os presos sejam torturados, e nem eu dou o direito, quando eu voto, quando eu voto, quando eu exerço a minha cidadania, eu não estou dando o direito para que um agente de segurança torture as pessoas dentro do presídio, eu não estou dando esse direito, a tortura é um crime hediondo, imprescritível, isso é um absurdo, isso macula, isso macula a imagem do Brasil, isso é um absurdo que os nossos filhos, os nossos adolescentes, e até as crianças estejam vendo cenas de tortura dentro dos presídios do Brasil, eu não concordo, aqui não é o fato, você está aqui defendendo o bandido de jeito nenhum, eu defendo inclusive um sistema penitenciário rigoroso, com presos sem direito a telefone celular, para não ficarem praticando crimes, extorsões, sequestros de dentro dos presídios, agora você defender um sistema penitenciário rigoroso, visando ressocializar, não significa dizer que você concorde com tortura, a tortura, é bom que se diga, é uma coisa pernóstica, a tortura é uma coisa nojenta, como é que o agente público se predispõe a torturar pessoas, pessoas que estão presas, cumprindo as suas penas, sob a guarda do estado, que estado falido é esse, que estado falido é esse, que permite que seus agentes pratiquem torturas, isso sem falar na covardia, sujeito preso, algemado, detido, imobilizado, aí o agente vai com a pistola e tortura, que covardia, que covardia, que coisa nojenta, que covardia, que covardia, você torturar um preso imobilizado, que coisa horrível, que coisa terrível, o que nós podemos fazer? É o presidente da república que vai resolver isso, porque a legislação já existe, ninguém pode torturar, é o ministério público, no caso específico aqui é o estado de Goiás, então eu vou abordar esse assunto já já, vou aqui só mostrar o perfil aqui dos aniversariantes, pedir para que vocês me ajudem a parabenizar as pessoas, para que a gente espalhe esta onda de paz, esta onda de paz, de amor, de cidadania, né? Para que a gente, para que a gente faça disseminar o bem, a paz, a cidadania, é isso? Então, muito obrigado por me acompanhar aqui, é um prazer muito grande estar com vocês, poder falar com vocês aqui, lamento que a Crisinha ainda não tenha aparecido aqui, cadê a Crisinha? E eu vou começar aqui, mostrando para vocês, eu já mostrei aqui, vou repetir aqui, que a Jaque entrou agora, a Jaque Oliveira, os aniversariantes do dia, daqui é só uma parte aqui, ó, Benício, Advogado, aí Holanda Feijó, Alga Lima, César Campos, César Campos daqui, ó, César Campos, aniversariante do dia, a Sandra, Márcia Garcia, a Camila Castro, a Olga Lima, o Benício, e aí Holanda, são os aniversariantes do dia, nós estamos aqui desejando um feliz aniversário para eles, feliz aniversário, muita paz, muita saúde, muito amor no coração, Natal chegando, o Natal se aproximando e a gente aqui no Facebook, aproveitando aqui esta oportunidade maravilhosa que a tecnologia nos deu, nos dá, está nos dando, de poder se comunicar com as pessoas e desejar tudo de bom para elas. Olá pessoal, meus amigos e minhas amigas do Facebook, hoje, trinta e novembro, foi que houve? Ah, está aqui, é porque tem a questão do operador, do operador, aqui o Alexandre, doutor Alexandre, doutor Everardo Alexandre Abreu, parabéns a todos e que Deus nos abençoe e ilumine a todos, isso, isso doutor Alexandre, o objetivo é esse, o objetivo é esse, doutor Alexandre aqui participando aqui, o objetivo é esse, eu quero que todos participem, que todos possam parabenizar aqui os aniversariantes, a Helena Carvalho, a minha amiga Helena Carvalho, já curtiu aqui o vídeo, muito obrigado Helena, muito obrigado, já curtiu o vídeo, está aqui, vamos aqui, ver aqui. Olá pessoal, meus amigos e minhas amigas do Facebook, hoje, trinta e novembro de 2017, eu estou aqui, mais uma vez, através do vídeo parabéns, parabenizando todos os meus amigos e as minhas amigas do Facebook, e eu estou dando esta oportunidade também para todos os meus amigos do Facebook, que queiram parabenizar as pessoas que estão aniversariando nesta data, podem usar essa postagem, fiquem à vontade, comentem, parabenizem, curtam, compartilhem, desejar amor, felicidade, carinho, emoção, isso é tudo de bom, fiquem à vontade, os aniversariantes do dia estão aqui, a Yolanda Feijó de Medeiros, minha amiga aqui no Facebook, José Benício, a Olga Lima, a Camila Castro, a Sandra Márcia Garcia e o César Campos, César Barbosa Campos, que é economista, aeromodelista e é o homem do SIM, Centro Integrado de Modelismo, aqui é o maior, maior centro de aeromodelismo do Brasil, um dos maiores do Brasil, que fica aqui em Fortaleza, ali na Estrada do Fio. Então, estão aqui, os aniversariantes do dia, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, tudo de bom na vida de vocês, tudo de bom para você, para os seus familiares, amigos, colegas de trabalho, os colegas de hobby, viu César? Os aeromodelistas, então, tudo de bom, muita paz, saúde, alegria, felicidades, que você só encontre boas emoções na sua vida, na sua vida, na sua família, na vida dos seus amigos, dos seus parentes, dos colegas de trabalho, dos vizinhos, da sua rua, do seu bairro, tudo de bom para vocês, tudo de bom. Um forte abraço deste amigo de vocês, Luiz Antônio. Tudo de bom. Forte abraço, César. Pois é, então, estão aí, os nossos amigos, está aqui a doutora Iolanda Feijó de Medeiros, trabalha na OAP do Ceará, porque advogada não significa obrigatoriamente que trabalhe lá. Quando a gente vai preencher aqui o Facebook, ele pergunta e tal, mas pode ser que trabalhe, ela é advogada, ela é de Brejo Santos, mora em Fortaleza. Os amigos aqui, a amiga da doutora Iris, doutora Iris Gadelha, prefeita do Alto Santo, doutora Iris, advogada, jurista, é amiga dela aqui, está aqui, é amiga do Carlos Rebouça também, deixa eu botar um pouquinho mais para a gente ver todo mundo aqui. Amiga do Washington Pinheiro, do Arinaldo, da Josiana França, do Valdir, do Flávio Jacinto, e da Rosana Copes, está aqui, os amigos aqui da Yolanda, Yolanda Feijó, Yolanda Feijó de Medeiros, está aqui, ela tem uma foto aqui bonita, não sei se é em Veneza, onde ela está aqui, só sei que a foto é linda, 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 linda. Então, Yolanda, feliz aniversário, está aí ela, está aqui a Yolanda aqui, está aqui ela aqui, nossa amiga aqui é conhecida também, é o Jair Medeiros, então está aqui a Yolanda, Yolanda, feliz aniversário, muita paz, muita saúde, muitas felicidades, tudo de bom para você, tudo de bom, feliz aniversário, muitos anos de vida, Daniel Aragão, Adeildo Chaves, bom dia para o pessoal que está aqui assistindo, que, por favor, podem, podem parabenizar a amiga, pode curtir o vídeo, fiquem à vontade, Daniel Aragão, Adeildo Xavier, então está aqui, Yolanda Feijó de Medeiros, aniversariante do dia, feliz aniversário, o próximo aniversariante aqui é o doutor José Benício Filho, é o Benício, trabalhou na empresa, olha aqui, o Cido Souza Barão, já curtiu o vídeo, muito obrigado, trabalhou na empresa Benício e Nobre Advogados, estudou no Farias Brito, fomos colegas do Farias Brito, ele é de Cedro, ele mora em Fortaleza, mas é de Cedro, no Ceará, é casado com a Regina Célia, Nobre Benício, está aqui José Benício Filho, está aqui na beira da praia de Burga, aqui, tranquilo, os amigos aqui em comum, Dimas, Dimas, o Hélio, Vizeia, Francisco Vizeia, Francisco Otávio, Eneida, Janaína, Colares, aqui, o Arinaldo já saiu, eu não vou repetir porque já saiu, está aqui, amigos aqui, os amigos em comum aqui, só advogado, só advogado, está aqui José Benício Filho, parabéns, parabéns, feliz aniversário, tudo de bom, Sandra Márcia Garcia, Sandra Márcia Garcia, está aniversariando também, Sandra Márcia Garcia, Sandra Márcia Garcia, trabalhou, trabalha com concurso público, ela é de Uberlândia, morou em Brasília, é casada, ela é de Uberlândia, mora em Uberlândia, Uberlândia, Uberlândia é Minas Gerais? Morou em Brasília, Uberlândia, Minas Gerais, Uberlândia é Minas Gerais, eita, quer comida? Então está aqui, a Sandra, trabalhou com concurso público, vamos ver aqui quem são os amigos dela aqui, esses oito primeiros aqui, está aqui os amigos dela aqui, então está aí, Sandra, feliz aniversário, paz, saúde, alegria, prosperidade, tudo de bom. Olga Lima, Olga Lima, trabalha na empresa Import Central, estudou direito na FMU, FMU, faculdade o que? FMU, vamos embora ver aqui, está aqui, faculdade, universidade, FMU, vamos embora ver aqui, o que é? FMU, faculdade, FMU, faculdade, universidade, aqui não diz o que é FMU, então, está aqui, a Olga Lima, mora em São Paulo, ela é de Cuité, Cuité, meus amigos aqui em comum aqui, Celso, Gale, Coimbra, está aqui, ela é de Cuité, Cuité, de São Paulo, Olga Lima, minha amiga aqui do Facebook, estou aqui te desejando um feliz aniversário, Olga, feliz aniversário, é Lima, mas não é minha parenta não, nem que eu, pelo que eu saiba, não é minha parenta, é minha amiga aqui do Facebook, está aqui, sendo parabenizada aqui, no Facebook, aqui, a Olga, feliz aniversário, Olga, fiz um vídeo para vocês, hein, Olga, está lá, no meu perfil, e na TV Direito, TV Direito, legalidade no ar, quer ver, vamos embora ver aqui, vamos embora ver aqui, esse vídeo aqui, vamos embora ver aqui, o vídeo que eu fiz aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui, quer muita coisa, deixa eu ver aqui, ah, daqui, 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 o vídeo que eu fiz, vamos embora ver aqui, vamos embora ver aqui, Olga Lima, Olá pessoal, meus amigos e minhas amigas do Facebook, eu vou parar aqui para dar os parabéns para a Crisinha aqui, chegou a Crisinha, bom dia Crisinha, já tinha falado aqui no seu nome, estava sentindo a sua falta, estava sentindo aqui a sua falta, Clenilson, Clenilson Campos, bom dia, Rosângela Martins, bom dia, bom dia a todos, Crisinha, seja bem-vinda, Olá pessoal, meus amigos e minhas amigas do Facebook, hoje, 30 de novembro de 2017, eu estou aqui, mais uma vez, através do vídeo, parabéns, parabéns, parabenizando todos os meus amigos e as minhas amigas do Facebook, e eu estou dando esta oportunidade, tuitei aqui, tuitei, 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 então está aqui, Olá pessoal, meus amigos e minhas amigas do Facebook, hoje, 30 de novembro de 2017, eu estou aqui, mais uma vez, através do vídeo, parabéns, parabenizando todos os meus amigos e as minhas amigas do Facebook, e eu estou dando esta oportunidade também, para todos os meus amigos do Facebook, que queiram parabenizar as pessoas que estão aniversariando nesta data, podem usar esta postagem, fiquem à vontade, comentem, parabenizem, curtam, compartilhem, desejar amor, felicidade, carinho, emoção, isso é tudo de bom, fiquem à vontade, os aniversariantes do dia estão aqui, a Yolanda Feijó de Medeiros, minha amiga aqui no Facebook, José Benício, a Olga Lima, aqui é a Olga Lima, a Camila Castro, a Sandra Márcia Garcia, e o César Campos, César Barbosa Campos, que é economista, aeromodelista, e é o homem do SIM, Centro Integrado de Modelismo, aqui é o maior, maior centro de aeromodelismo do Brasil, um dos maiores do Brasil, que fica aqui em Fortaleza, ali na Estrada do Fio, então, estou aqui, os aniversariantes do dia, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, tudo de bom na vida de vocês, tudo de bom, para você, para os seus familiares, amigos, colegas de trabalho, colegas de hobby, viu César, os aeromodelistas, os aeromodelistas, então, tudo de bom, muita paz, saúde, alegria, felicidades, que você só encontre, boas emoções na sua vida, na sua vida, na sua família, na vida dos seus amigos, dos seus parentes, dos colegas de trabalho, dos vizinhos, da sua rua, do seu bairro, tudo de bom, para vocês, tudo de bom, um forte abraço, deste amigo de vocês, Luiz Antônio, tudo de bom, forte abraço César, então está aí, aí está aí, a Olga Lima, mora em São Paulo, é de Cuité, feliz aniversário, tudo de bom, para você, Camila, Ramon, Arraiz Silva, curtiu o vídeo, parabenizou aqui, aos amigos, muito obrigado, Ramon, Ramon, Arraiz Silva, muito obrigado, Camila Castro, trabalha no Senado Federal, anterior, governo do Estado do Ceará, estudou diplomado internacional, deve ser diplomacia internacional, em teoria política, e gestão pública, na instituição de ensino, Universidade Miguel de Cervantes, Estácio Figue, IFGF, Análise de Sistema, Fundação Grande Fortaleza, moro em Fortaleza, é de acopiara, olha aí, de acopiara para o Senado Federal, de acopiara para o Senado Federal, a Camila Castro, Bom dia, Camila, meus parabéns, é amiga do Paulo Diniz, é amiga do Paulo Diniz, é amiga do Paulo Quezada, é amiga do Valdones, Erinaldo Delano Alves, Marcos Duarte, é amiga do Marcos, é amiga do João Mota, é amiga do Gustavo Godói, rapaz, só tem amigo quente, só tem amigo quente, a Camila, olha aí, amiga do Alfredo Marcos, do Bardavil, do Ricardo, do Heitor Ferre, da Aline, do Fernando Ferre, do João Alfredo, da Helena Justa, olha aí, doutora Helena, do Deusimar, do Delano, Francisco Xavier, Samuel Martins, José Sávio, Herbert César, Cláudio Teirã, Nayama, rapaz, Duíça, olha aqui, só amigo quente, do Alessandra, do Hugo Ferreira, não é o Hugo Maior, é o Hugo Ferreira, olha aqui, os amigos da Camila, rapaz, é isso mesmo, é de acopiar, Edmil Martins, de acopiar para o mundo, Delano Cruz, caramba, quanta gente amiga, olha aí, que maravilha, o Ivan Moura, o Franco Ferreira, olha aí, Silvio Vieira, olha aí, os amigos da Camila, Leonardo Alencar Figueiredo, rapaz, fica de gente boa aqui, rapaz, olha aí, que maravilha, Camila, feliz aniversário, bora ver aqui, os amigos em comum, os amigos em comum, meu e dela aqui, muita gente aqui, muita gente aqui, olha aqui o Aldo Almeida, doutor Aldo, bom dia, amigo da Neude, falou Neude, falou Sobral, falou Sobral, falou Neude, rapaz, olha aí, olha o Alexandre Bosch, o homem aqui do Fortaleza, o Leão, Alfredo Marques, olha aí, olha aí, Antônio Viana, Arimar Rocha, caramba, que legal, que legal, Camila Castro, feliz aniversário, muitos anos de vida para você, sua família, essa nenenzinha linda, que me fez lembrar agora a Isadora, que coisa linda, que coisa linda, feliz aniversário, Sandra Márcia Garcia, Sandra Márcia Garcia, feliz aniversário, Sandra, estudou direito na Universidade Presidente Antônio Carlos, direito e escola estadual de Uberlândia, Uberlândia é Minas Gerais, né, a Sandra aqui, feliz aniversário, Sandra, olha os amigos em comum, os amigos dela aqui, os amigos em comum, Sandra, feliz aniversário para você, Sandra, Sandra Márcia Garcia, tudo de bom para você, Sandrinha, e o César, César Barbosa Campos, o César é economista, e ele é o homem que gerencia, o Centro Integrado de Modelismo, olha aqui os amigos dele aqui, Laureano, o Jardim Paulo Pessoa, o Bidu, José Pessoa Filho, o Bidu, o Germano Guibes, o Abimael Carvalho, que também é advogado, Cassiano Neto, Demetrio Riluí, e o Cacau, Cacau Costa Lima, então, o César Campos, ele, ele é, olha aí, o Valdélio, o Schubert e Machado, o Schubert está aqui, o Schubert é o colega advogado, filho do juiz Hugo de Brito Machado, que foi o homem que fez o sim, é o dono lá do sim, é o homem responsável pelo sim, o Centro Integrado de Modelismo, é uma coisa fantástica lá o sim, é onde se reúne o pessoal que gosta do, do aeromodelismo, que pratica o aeromodelismo a combustão, é onde tem aqueles aviões a jato, o César é um aficionado por aviação, um apaixonado, é um apaixonado, está aqui o perfil dele, aqui é só avião, só avião, aeromodelismo, e ele é o responsável lá pelo sucesso do sim, gente boa, muito atencioso, muito dedicado, lá aos aeromodelos, ao pessoal que frequenta lá, é um amante da aviação, César Barbosa Campos, conhecido como César Campos, conhecido como César Campos, então feliz aniversário, doutor César, doutor César Barbosa Campos, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, parabéns aí pelo seu hobby, está aqui o hobby do homem, aqui é avião, é avião, é avião, é avião, é avião, está aqui planador, rapaz, esse mundo da aviação, Germano, olha o Germano Gibbs, que é um apaixonado também por aviação, olha aí, olha aí, então está aí, César Campos, feliz aniversário, meus parabéns, muitos anos de vida, paz, saúde, com a sua família, com seus amigos, com os colegas aí da aviação, tudo de bom para você, abraços também aqui, abraços ao pessoal da Associação do Ministério Público, doutor Lucas, doutor Iertes, doutor Ed, e homenageou aí o Mardonio, e Mardonio aqui, quero aqui de público citar a participação ativa e impenhorável, a atuação da rainha da advocacia militante cearense, doutora Neude Duarte, na luta contra a extinção das comarcas e o fechamento dos juizados especiais criminais, através do projeto do Tribunal de Justiça do Ceará, T.J.C.R., Justiça seja feita, a doutora foi presença em contexto e firme, parabéns, nenhuma comarca menos, está aqui doutor Mardonio, pérola negra dos tribunais, parabenizando aqui a doutora Neude, que realmente é uma guerreira, é uma lutadora, é uma advogada de fibra, valente, valente na defesa da advocacia, valente na defesa dos colegas, doutora Neude Duarte, grande pessoa humana, grande pessoa humana, doutora Neude. Então, gente, está aqui, foram os aniversários do dia, e antes de entrar aqui, eu estava vendo aqui, as manchetes aqui do G1, do G1, do portal G1, é um dos portais mais vistos na internet, e ele fala aqui, o maior açude do país atinge o volume morto e prejudica pescadores. Então, está aqui, o maior açude do país, o Castanhão, atinge o volume morto e o lucro dos pescadores cai em 90%, mas é claro, olha aqui que foto desoladora, que coisa triste, olha essa, inclusive aqui tem, aqui no Ceará, TV Verdes Mares, então, essa matéria aqui, provavelmente, tem, autoria da TV Verdes Mares. Onde havia água, a imensidão azul, sem fim, ficou um risco, um risco no chão, e poeira, situação atual, assusta pescadores do Castanhão. Eu acho que isso aí, assusta, 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 todo o Ceará, assusta o Brasil, assusta o mundo, cadê a água que estava aqui, cadê a água que estava aqui, onde nós vamos chegar com isso, onde é que nós vamos chegar, o Castanhão aí, os pescadores sofrendo, ele sofre, a gente sente aqui a dor também, olha aqui, meu Deus do céu, olha o nome do Denox aqui, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, cadê a Marta? Cadê a Marta? Marta, esposo do Edmilson, lá do Denox, então, é uma situação de assustar, olha aqui, isso aqui, tudo antes era água, agora tudo é seca, tudo é seca, tudo é pedra, tudo é seca, olha aqui, meu Deus do céu, e as pessoas ainda não, algumas pessoas não têm consciência disso, sobre o racionamento que está sendo imposto aqui, a noz aqui, olha aqui, você vê água lá, secando, isso aqui já é o volume morto, o volume morto, então, será que vai faltar água, água até para a gente beber, então, está aqui, é uma das matérias aqui do G1, uma coisa assustadora, viu, Grisinha, não gaste água não, viu, não gaste água, não desperdice água, hoje a gente não pode nem tomar mais um banho mais demorado, a gente não pode nem tomar um banho mais demorado, né, está aí, agora aqui, no G1, também, tem uma matéria que veio de Goiás, eu não sei se foi de Goiás, que foi pedido à prisão daqueles policiais, que abordaram, abordaram, o refém, em um bandido, inclusive, era até um menor, e aproveitaram, mataram todos os dois, e ainda forjaram a cena do crime, só que foi tudo filmado, foi tudo filmado, e aqui, hoje, nós estamos aqui, vendo aqui uma matéria, que diz o seguinte, vídeo, presos levam choque, mesmo sem oferecer resistência, olha aí, presos levam choque, mesmo sem oferecer resistência, vamos ver aqui, esse vídeo aqui do G1, vamos ver aqui, olha aqui, que coisa cruel, que covardia, que péssimo, os gritos deste detento, de uma penitenciária, no interior de Goiás, vem depois, de uma sessão de choques, o preso está no chão, e os agentes do golpe, o grupo de operações penitenciárias, disparou um taser, uma pistola de choque, neste outro presídio do estado, a cena se repete, o detento estava dormindo, quando os agentes entram na cela, e disparam duas vezes, até que o preso despenca da cama, em Formosa, a 300 quilômetros da capital, mesmo sentado, e sem oferecer resistência, o preso leva um choque, e assim que levanta, mais um, os vídeos foram gravados, por um agente, do grupo de operações penitenciárias, o golpe, e entregues aos promotores, rapaz, vocês estão vendo aí, é inacreditável, um negócio desse, eu vou repetir aqui, porque é o seguinte, eu defendo, inclusive, que preso trabalhe, eu acho que preso tem que trabalhar, o cara está cumprindo a pena, ele tem que trabalhar, até mesmo porque, na própria legislação, cada três dias de trabalho, é um dia menos de pena, é um dia menos de cadeia, então, eu defendo que o preso trabalhe, eu defendo que o preso não tenha celular, eu acho que não devia ter, nem visita íntima devia ter, o cara está preso, agora, tortura, olha, isso aí, é uma crueldade, como é, o cara é preso, porque cometeu um crime, e está sendo, torturado, quem está torturando, está cometendo um crime, um crime hediondo, imprescritível, quem está torturando, deve ser, preso também, processado, preso, condenado, porque isso é um crime, olha a covardia aqui, gente, que vergonha, para, para esse estado de Goiás, que vergonha, que coisa absurda, aqui, aqui são as imagens aqui do G1, do G1, né, que eu estou reproduzindo aqui, isso aqui é uma vergonha para o estado, para o governador, para a Assembleia Legislativa do Estado, isso aqui é uma vergonha para o Brasil, para o governo brasileiro, isso aqui é uma vergonha para o mundo, para o mundo, isso aqui vai repercutir no mundo todo, né, como é que o cidadão preso, o cidadão preso, o cara está preso lá, o cara está preso, ele cometeu um crime, e tudo, foi julgado, processado, condenado, está preso, aí, o agente vai torturar o cara preso, vai torturar, e, o descaramento deles é tão grande, a crença na impunidade é tão grande, que, eles mesmos filmaram, eles são tão imbecis, que além de cometer um crime nojento desse, eles ainda filmam, sabe, sabe por quê? ciente da impunidade, ciente da impunidade, que coisa vergonhosa, olha aqui, que coisa vergonhosa, que coisa feia, daqui as imagens aqui, novamente aqui do G1, os gritos deste detento, de uma penitenciária, no interior de Goiás, vem depois de uma sessão de choques, o preso está no chão, e os agentes do golpe, o grupo de operações penitenciárias, disparou o taser, uma pistola de choque, neste outro presídio do estado, a cena se repete, o detento estava dormindo, quando os agentes entram, vocês viram aqui, o cara rindo, olha aqui, o cara rindo, aqui da tortura, olha aqui, olha aqui, o sujeito aqui rindo, como é que pode, o cara rindo aqui, rindo da tortura, um desgraçado desse, não vê que amanhã, ele pode estar aí, vocês estão vendo aí, ex-governador preso, ex-governadora presa, quer dizer, o mundo dá muitas voltas, e um cara desse, não vê que amanhã, ele pode estar aqui, no lugar de um preso desse, amanhã ele pode estar aqui, no lugar desse preso, aliás, é o lugar, onde todos eles aqui, deveriam estar, é o lugar, onde todos eles, deveriam estar, deverão estar, é o lugar, onde todos eles, devem ir, para ir, para a cadeia, para cumprir, pena por tortura, o crime, desse rapaz aqui, que está sendo torturado, pode ter sido, muito menor, do que o crime de tortura, que eles estão praticando, vocês já pensaram nisso, doutores, que o crime, destas pessoas, torturadas aqui, pode ter sido, um crime, bem menor, do que o crime, da tortura, que eles estão, praticando aqui, olha aqui, os gritos deste detento, de uma penitenciária, no interior de Goiás, vem depois, de uma sessão de choques, o preso está no chão, e os agentes do golpe, o grupo de operações, penitenciárias, disparou um taser, uma pistola de choque, neste outro presídio do estado, a cena se repete, o detento estava dormindo, quando os agentes, entram na cela, e disparam duas vezes, até que o preso, despenca da cama, em Formosa, a 300 quilômetros, da capital, mesmo sentado, e sem oferecer resistência, o preso leva um choque, e assim que levanta, mais um, os vídeos foram gravados, por um agente, do grupo de operações, penitenciárias, o golpe, e entregues, aos promotores, pois é gente, então está aí, que coisa lamentável, vou publicar aqui, no meu facebook, essa vergonha, essa vergonha, que a gente deve espalhar aqui, para que estes torturadores, sejam punidos, porque não existe, tortura institucionalizada, no Brasil, muito pelo contrário, a tortura é crime, a tortura é crime, crime é de onde, ou é que parado, então eu quero aqui, parabenizar aqui, o portal, da Globo, essa matéria aqui, é do G1, do portal da Rede Globo, eu quero parabenizar aqui, o pessoal, que teve a coragem, de fazer, essa matéria, e disponibilizou aqui, eu tenho certeza, que a repercussão, aqui vai ser, mundial, internacional, Brasil, o Brasil, tortura os seus presos, porque inclusive, eu fico imaginando, o seguinte, isso aqui é o que, nós estamos vendo, e as torturas, que nós, não estamos vendo, né, então está aqui, o mundo dá muitas voltas, está aqui, a Rosinha Garotinho, deixa a prisão, e será monitorada, por tornozeleira, está aqui, esse aqui é o site, do G1, do G1, então, o mundo dá muitas voltas, está aqui, a mulher foi governadora, hoje está presa, vai usar tornozeleira, o marido dela, que é o garotinho, está preso, o governador do Rio, Sérgio Cabral, também lá do Rio de Janeiro, está preso, a mulher dele, está presa também, então, o que é que separa, o que é que separa, esses torturadores, aqui de Goiás, esses agentes torturadores, o que é que separa, esses criminosos, oficiais, aqui, da prisão, nada, 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 os separa da prisão, então, tudo indica agora, que vão ser presos, vão ser presos, agora, por crime de tortura, crime de tortura, e, inclusive, o Estado, o Estado, não vai poder nem colocá-los, junto com esses presos, que eles torturaram, porque aí, eu não me admiro, se o Estado de Goiás, também não fizer isso, bota lá, todo mundo junto, bota lá, junto com eles, bota lá, governador, secretário de Justiça de Goiás, coloca lá, esses meninos, que torturaram os presos, junto com eles, agora, então, isso, é um absurdo, isso é um absurdo, isso é um crime, nós, não podemos, nos conformar, com esse tipo de coisa, porque tem gente, que pode até dizer assim, não, são presos, são criminosos, né, merece, é isso mesmo, eu não concordo, e quem, e quem não se importa com isso, e quem apoia esse tipo de coisa, no dia que você for preso, por uma dívida de pensão alimentícia, você é um filho, no dia que você for preso, por um crime de trânsito, né, por um crime, culposo, um crime que você não teve intenção, de cometer, no dia que você for preso, por uma briga de vizinho, no dia que você for preso, por engano, você vai para dentro, de um presídio, desse aí, você vai parar, nas mãos, de pessoas, criminosas, como estas aí, e aí, você vai gostar disso, então, eu estou aqui, para defender a cidadania, eu estou aqui, para defender a polícia federal, pelo brilhante trabalho, que a polícia federal, vem fazendo, contra a corrupção, eu estou aqui, para defender a polícia militar, porque são os guerreiros, tipo o Eli, e muitos outros, que vão para as ruas, dar a vida pela sociedade, eu estou aqui, para defender a polícia civil, o delegado Wagner, lá de Maracanau, que sempre nos acompanha aqui, um forte abraço, eu estou aqui, para defender, toda a polícia, e todo o policial, e a policial, que cumprem a lei, que cumprem, o que está na constituição, eu estou aqui, para defender, todo o policial cidadão, todo o policial, que trabalha, de forma decente, de forma legal, de forma correta, eu estou aqui, para defender, todo o policial, que respeita, as prerrogativas, dos advogados, eu não estou aqui, para defender, policial bandido, policial torturador, policial corrupto, eu estou aqui, para defender, a maioria absoluta, da polícia, que faz o seu trabalho, em defesa da sociedade, respeitando, a lei, respeitando, a constituição, do estado do Ceará, respeitando, a constituição federal, respeitando, o código penal, o código de processo penal, eu estou aqui, para defender, o policial, cidadão, que dá a vida, pelo cidadão, que é, a maioria, a maioria, dos policiais, são homens, de bem, policial decente, ele não, tortura preso, policial decente, ele respeita, os direitos, do preso, policial decente, ele respeita, as prerrogativas, dos advogados, o policial decente, ele trabalha, sempre, cumprindo, a lei, agora, se o policial, seja ele, civil, militar, federal, em algum momento, ele é obrigado, a utilizar, da força, que ele utilize, se o policial, é obrigado, a utilizar, algemas, para a segurança, do próprio preso, para a segurança, dele, e dos seus colegas, que ele utilize, se o policial, tiver que matar, em legítima defesa, ou no exercício, regular, do direito, que ele, até mate, se for, a última hipótese, se for, a última necessidade, o estrito cumprimento, do dever legal, se for, para salvar, a sua vida, se for, para salvar, a sua vida, ou a vida, de terceiro, que o policial, faça uso, da força, da sua arma, de fogo, né, porque o policial, ele não é, obrigado, a morrer, para não matar, o policial, ele está, nas ruas, para defender, a sociedade, e defender, a sua própria vida, então, não tem essa, uma vez, um comentário aí, que, disseram que o policial, tinha que esperar o bandido, atirar, para poder revidar, não, o policial, só quem sabe, é ele, eu não sou policial, só quem sabe, é ele, o risco, que ele está correndo, ali nas ruas, então, ele tem que ser, inteligente, o suficiente, tem que ser, preparado, junto com a equipe dele, para, fazer uso da força, quando for necessário, agora, esse último caso, que nós vimos, que eu não sei, se foi em Goiás, em Goiás também, que as câmeras filmaram, eles executaram, o preso, e o refém, e ainda, fraudaram, o, o, a cena do crime, o policial, pegou a arma, foi lá dentro, e disparou, quatro, seis vezes, dentro do carro, no parabriso, e uma câmera, lá em cima, filmando, aí não, aí eu escolhi a mação, aí é fraude processual, aí é crime, aí não, aí não, aí é bandidagem, então, por isso que o policial, ele tem que ser bem remunerado, ele tem que ter boas condições de trabalho, para que ele tenha uma saúde perfeita, equilíbrio psicológico, para que ele possa defender a sociedade, como deve defender, existe uma diferença, quando o policial aborda um cidadão, existe uma diferença, quando o policial aborda um bandido perigoso, armado, que está disposto a matar, então, o policial, ele tem que estar preparado, ele tem que ter equilíbrio, e usar da força, quando necessário, e, inclusive, fazer até o uso, da legítima defesa sua, e de terceiros, então, eu defendo o policial, que cumpre a lei, o policial preparado, equilibrado, que está aí, muitas vezes, dando a vida, pela sociedade, agora, tortura, como nós vimos aqui, por parte desses agentes de segurança, lá de Goiás, eles mesmos, filmando, isso é um desrespeito, é um desrespeito ao Brasil, é um desrespeito ao Brasil, é um desrespeito a nossas leis, ao cidadão, às religiões, a tudo, tortura, tortura, é um crime, é de hondo, imprescritível, nojento, covarde, covarde, quem pratica tortura, é covarde, por pior que seja o preso, por pior que tenha sido o crime, que ele cometeu, torturar, é crime também, e nós, através dos nossos representantes, nós não autorizamos a tortura no Brasil, não autorizamos, muito pelo contrário, a tortura, foi criminalizada, no nosso ordenamento jurídico, é crime, então, isso é um absurdo, nós não podemos, nos conformarmos, com uma coisa dessa, que fica aqui, o meu protesto, o meu protesto, então, pessoal, eu vou aqui, me despedir, para ir cuidar da vida, deixando aqui, os meus agradecimentos, para todo mundo, que nos acompanhou, quem curtiu, quem participou, quem deu bom dia, para os aniversariados do dia, estão aqui eles, a Crisinha, sempre participando, estão aqui, os aniversariados do dia, colegas advogados, aeromodelistas, colegas advogadas, bom dia para todos, feliz aniversário, muitos anos de vida, para todos vocês, um forte abraço, fui.